O senhor está bom? Deus abençoe. Seja bem-vindo. O senhor lembra da igreja velha? Aqui lembra, né? O altar no meio. Tomaram da gente, mas devolveram, governador, graças a Deus. Amém. E que Deus abençoe o governador, alto, família, esposa. Nós temos uma amizade de muitos anos. Mas, eu e a sua gente, o governador Alckmin, sempre tratou a obra de Deus. Quando eu digo obra de Deus, eu me refiro também a outras denominações. Porque essa aqui, a obra de Deus não é exclusividade dessa igreja, não. Há muitas igrejas que fazem a obra. E o governador Alckmin, ele respeita a obra de Deus e está sempre prestigiando a obra de Deus. Por isso, eu peço a igreja que abençoe a vida dele, a família dele, os projetos dele. E abençoe esse Estado. Amém, igreja? Bem-vindo, governador. Em nome de Jesus. Dá uma palhinha para o povo aí. Quero cumprimentar o nosso apóstolo Valdemiro Santiago, a bispa Francileia, suas filhas, nossos parlamentares. E dizer da alegria com a reinauguração aqui da cidade mundial, aqui do Brás. O apóstolo Valdemiro começou lá em Sorocaba, há 17 anos atrás, com a sua esposa e um pequeno grupo. E a sua mensagem foi fundo no coração de homens, mulheres, jovens, idosos. E hoje, para a alegria do Senhor, nós vemos a igreja mundial no Brasil inteiro, nas Américas, na África, na Europa, na Ásia, evangelizando, fazendo o bem, confortando as pessoas, recuperando a saúde, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, é uma grande alegria, apóstolo Valdemiro, trazer um abraço muito carinhoso. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Obrigado, governador. Deus abençoe, seja bem-vindo.